Nós estamos exatamente iniciando, por exemplo, para o setor, para cada setor que a gente foi colocado, esse dinheiro que nós recebemos agora é para começar a elaborar o projeto setorial. Esse projeto é que vai definir exatamente qual é o horizonte que nós temos, e com a participação de vocês, é o que se inicia agora a levantar esses dados. Quantas empresas temos no setor de espuma, de refrigeração, de ar-condicionado, de solventes? Qual é a situação dessas empresas, em termos de conversão, o que vai precisar? Quanto que utiliza? A quantidade de toneladas médicas e a sua conversão em PDO? E as regras maiores, que são aquelas que eu coloquei que ainda não estão definidas, que aí realmente depende. A data de corte é importante, que não está definida. Então, o fundo vai apoiar empresas que se estabeleceram a partir de que data? Um outro ponto que diz respeito à sua pergunta é também se essas empresas já receberam, em determinado momento, do Plano Nacional de Eliminação do CFC, recursos para conversão, e aí fizeram sua conversão para HCFC, a tecnologia usada. Essas empresas, na época, elas assinaram um compromisso dizendo que a outra conversão, sabiam que esse HCFC era um passo intermediário e se comprometeram que o segundo passo dariam por conta própria. Mas isso não está definido. É outro ponto. Que nível de segunda conversão? Porque quando nós negociamos essa antecipação em que o protocolo aprovou esse cronograma, esse novo cronograma, um dos pleitos dos países em desenvolvimento é que, mesmo as empresas que já tinham recebido recursos do fundo, também poderiam acessar recursos novamente. Só que, como acessar? Os países desenvolvidos, eles dizem que eles aprovaram segunda conversão? Sim, mas não total, né? Como é que vai ser essa segunda conversão? X por cento, 10 por cento, sim? Isso não está definido ainda. Aqueles pontos todos que eu coloquei, eles precisam ser definidos entre a próxima reunião, em julho, e a do final do ano. Essa é a expectativa para que, nesse meio tempo, a gente está aqui elaborando e fazendo o levantamento de dados para verificar esse horizonte. É esse momento mesmo. Não sei se alguém quer complementar. E a Tatiana até vai dar mais detalhamento, quando ela fizer a apresentação, do que a gente considera uma estratégia que a gente vai estar propondo de elaboração desse PGH e dos planos setoriais, dos projetos setoriais. Temos mais alguma participação? Vamos, então, encerrar esta primeira palestra, agradecendo a participação da senhora Magna Lovice. Eu que agradeço. Aplausos não... Isso. Eu estava começando a achar que aplausos destroem a camada de ozônio, porque até agora nada. Então, eu já ia liberá-los. Vamos, então, à segunda palestra do dia, com a analista ambiental da Coordenação de Proteção da Camada de Ozônio do Ministério do Meio Ambiente, a senhora Tatiana Zanetti, que irá apresentar a palestra Estratégia de Elaboração do Programa Brasileiro de Eliminação de HCFCs. Boa tarde a todos. Eu sou Tatiana Zanetti, então, analista ambiental. Faço parte da Coordenação de Proteção da Camada de Ozônio. E eu estou aqui mais como uma porta-voz da equipe, enfim, da coordenação, para não cansar a nossa coordenadora. Mas, enfim, estamos todos aqui. E o objetivo dessa apresentação é mostrar para vocês como nós pensamos a elaboração desse programa e dos planos dos projetos setoriais, como a Magna já falou. Quais as motivações? A gente já viu aqui o que aconteceu no cenário internacional, a decisão das partes que antecipou a eliminação da produção e consumo dos HCFCs e, depois, as decisões do Comitê Executivo do Fundo Multilateral. Isso que nos levou a pensar a elaboração do programa. Esse rebatimento no cenário nacional fez com que o IBAMA, preocupado com a internalização dessa medida, dessa decisão do Protocolo de Montreal, editasse uma portaria para controlar a importação dos HCFCs. Então, quais os grandes objetivos? Primeiro, atender a decisão das partes, visando o atendimento do Brasil a essa obrigação. E também, considerando que o IBAMA sempre fez o controle em toneladas métricas de SDO, agora, tentando, num processo de sensibilização, enfim, das empresas, o IBAMA vai passar a controlar, já está controlando, em toneladas de PDO, ou seja, em toneladas de potencial de destruição da camada de ozônio, que é diferente de toneladas métricas. Então, essa Iene tem validade a partir de 1º de janeiro de 2009. O objetivo dela, como eu já falei, é controlar a importação em toneladas de potencial de destruição do ozônio. Basicamente, o que essa instrução normativa fala? Aqui, ela limita a importação de 2009, do ano de 2009, como sendo, você pega os valores dos últimos 3 anos de importação da sua empresa, 2006, 2007, 2008, transforma para potencial de destruição do ozônio, e o ano que você teve a importação maior, você faz o cálculo acrescentando a taxa de variação do produto interno bruto. O IBAMA já fez isso, já fez os cálculos, não é, Nivalda? Para todos os importadores, os importadores já conhecem as suas condições, cotas, enfim. E para os anos seguintes, 2010, 2011 e 2012, a importação máxima será a importação em PDO do ano anterior, a crescida da taxa de variação do produto interno bruto. Aqui, na verdade, assim, a título ilustrativo, para mostrar para vocês como se deu o consumo de HCFC nos últimos anos, 2006, 2007 e 2008. E também para mostrar a diferença, quando nós falamos em toneladas métricas e quando nós falamos em toneladas de potencial de destruição do ozônio, que é isso que é contabilizado para os fóruns internacionais, tanto para o comitê executivo, quanto para a reunião das partes, enfim, para o protocolo de Montreal. O nosso consumo é todo baseado em toneladas de potencial de destruição do ozônio. Então, a gente vê um exemplo, não sei se vocês conseguem ver, mas no ano de 2006, eu peço desculpas, enfim, é que era muita informação para pouco espaço. No ano de 2006, a gente teve uma importação em torno de 7.600 toneladas de 22. E do 141b, cerca de 4.000 toneladas métricas. Se nós transformarmos esses valores para potencial de destruição do ozônio, a gente vai ver que as diferenças diminuem significativamente. Então, isso por quê? Porque o potencial que o HCFC 141b tem de destruir o ozônio é duas vezes maior, é o dobro, né, que o 22. Então, aqui é só artículo ilustrativo e a gente vê que as importações cresceram, né, de 2006 para 2007 e de 2007 para 2008. Então, com as decisões do fundo que nos permitiram fazer a solicitação de recursos por meio de apresentação, enfim, de projetos, nós, no ano passado, solicitamos esses recursos que a Magna já falou e que já foram aprovados no valor de R$ 173,750 para a elaboração do programa como um todo, essa grande estratégia, esse grande macro, enfim, diagnóstico, e para os planos setoriais, que, como ela apresentou, serão quatro, né, para os quatro grandes setores. Essa, a construção desse programa como um todo e dos planos setoriais, dos projetos setoriais, nós pretendemos que ele aconteça da maneira mais clara, transparente e democrática possível. Enfim, que todos os usuários, as empresas, todos aqueles que serão afetados pela eliminação dos HCFCs participem desse processo. Aqui nós colocamos alguns atores, enfim, o Ministério do Meio Ambiente como ponto focal para a implementação do protocolo de Montreal no Brasil, sendo o coordenador desse processo, em conjunto com o IBAMA e o PROZON, que é o Comitê Interministerial para a Proteção da Camarra de Ozônio, composto por sete ministérios. As agências implementadoras, o PNUD, sendo a agência líder, e a GTZ, demais órgãos do governo, enfim, que tenham algum interesse, associações e sindicatos, empresas em geral e a sociedade. Agora aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, é um fluxo bastante complexo, enfim, mas a gente tentou mostrar, ou tentar mostrar, todos os atores nesse processo. Então, talvez, Frank, tenha que dar um rumo aí. Aqui, então, como nós pensamos, a elaboração desse programa e dos projetos setoriais. Como eu falei, o Ministério coordenando com o IBAMA e o PROZON e a participação das agências implementadoras. Aqui, depois, nós temos umas quatro cores que eu não consegui decorar, enfim. As duas cores azuis são as cores... Está mais para a esquerda, Frank. Para baixo. São ações coordenadas, um, pela agência implementadora, ou o PNUD, ou o GTZ, e o azul mais escuro, ação coordenada pelo Ministério do Ambiente, PROZON e IBAMA. E as caixinhas em vermelho, ação executada com a colaboração dos setores, quando eu falo setores, principalmente a setor privado, e a caixinha em azul é de execução conjunta. Eu sei que está muito grande, complexa, enfim, mas eu vou tentar explicar mais ou menos como que a gente pensou esse processo. Basicamente, o plano, ele teria... O coração dele seria a coleta e análise de dados e depois o levantamento de necessidades. Pode ser, Frank. Por favor. E, para isso, nós dividimos em três setores. O setor governamental, o setor industrial e o setor de serviços. O que se daria nesses três setores? Análise... No setor industrial, análise dos bancos de dados, os bancos de dados do PNUD, ou seja, dos projetos, das empresas que já foram objetos de conversão, o banco de dados do IBAMA, que é o CTF, uma fonte riquíssima de informações. Aliás, nós estamos... Aproveito para falar que estamos aprimorando o CTF para tornar mais fácil para o usuário, para vocês e para nós também. Enfim, e as próprias empresas que serão também fonte riquíssima de dados. A partir disso, e como seria essa coleta de dados? Com as empresas, seria por meio de visitas às próprias empresas, dos consultores contratados, enfim, e de reuniões setoriais. A partir disso, desse levantamento de dados, enfim, se faria o levantamento das necessidades. Isso para cada setor. Setor de espumas, refrigeração, ar-condicionado, solvente. Solvente? A partir disso, nós teríamos a consolidação e a apresentação de uma proposta para cada setor. Isso aconteceria também no setor de serviços. No setor de serviços, nós temos o setor de investimento, que é aquisição, compra, enfim, de equipamentos e de não investimento, que seria a parte de treinamento. Nós faríamos a mesma coisa, levantamento, diagnóstico, ver o que precisamos, o que está faltando, enfim, levantamento das necessidades e apresentação de uma proposta para esses setores. no setor governamental, a mesma coisa. Faríamos avaliação, levantamento do marco legal, o que temos de normas, regulamentações, enfim, leis, conamas, instituição normativa, enfim, tudo o que temos e o que necessitamos. Para tudo isso, volto a falar, como a Magna disse, para atingir o congelamento do consumo em 2013 e a reedição de 10% em 2015. E aí, a partir disso, nós também faríamos uma proposta para o setor de políticas, regulamentações, etc. O Ministério, avaliaria essas três propostas e nós faríamos, então, os workshops setoriais que a gente fala, para ter oportunidade de mostrar para todas as pessoas, enfim, do setor e receber mais conteúdo do programa. Tendo essa minuta consolidada, apresentaríamos a um grupo de especialistas que o PNUD formou, especialistas do mundo inteiro, para fazer uma avaliação desse programa, para ver se não tem incoerências com relação a alguma coisa, para ver se não tem uma outra tecnologia em um outro país, enfim. Depois, esse programa, esse documento seria levado para o Prozom, para aprovação, e, em seguida, seria submetido à consulta pública, que é uma outra coisa que a gente acha que, considerando a política de governo federal, de transparência, enfim, a gente acha que também é um processo que você pode dar mais oportunidade para aqueles que não participaram durante este processo dos workshops setoriais e do último workshop para dar suas contribuições nessa consulta pública. E aí, por fim, então, na consulta pública pode ser que tenha algumas sugestões, enfim, alguma coisa, o coordenador, no caso, o Ministério, a Cátia, outras não, então, vai ser novamente submetido ao Prozom, que é o órgão máximo. E, por fim, então, o PNUD, como agência líder, apresenta esse documento para o comitê executivo. nós pensamos que esse processo vai ser finalizado em agosto de 2010 para ser submetido ao fundo na sua última reunião do ano que vem. Agora, eu vou mostrar para vocês como nós estamos tentando fazer um processo, enfim, da forma mais clara, transparente, democrática, enfim, com a participação de vocês e todos. Aqui, a gente está mostrando como que a gente pretende formar essa equipe de especialistas que vai nos apoiar no levantamento de dados, que vai visitar as empresas, enfim. A contratação dos consultores vai se dar por meio da formação de um grupo técnico, que será coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e vai ser, por exemplo, se o projeto está sendo desenvolvido com o PNUD, vai ser formado pelo PNUD ou o GTZ, enfim. E outras instituições, por exemplo, o IBAMA, enfim. A partir disso, nós vamos definir os critérios para a seleção desse consultor. A agência implementadora elabora o termo de referência e publica-se, então, o edital. O edital será publicado nos jornais de maior circulação do país, como normalmente já é feito com os nossos projetos do PNC. Então, tem-se a seleção desse consultor e acompanhamento dos produtos feito tanto por esse comitê como pela agência e, por fim, aprovação final dos produtos que é, então, feito pelo Ministério do Meio Ambiente. O último fluxo que eu tenho para mostrar para vocês é a respeito do projeto de treinamento. Por enquanto, nós temos, como a Magna falou, em torno de 30 mil dólares que a GTZ vai utilizar para fazer um levantamento, enfim, do setor de serviços no Brasil, uma grande estratégia. Aqui seria especificamente para fazer o projeto de treinamento mesmo. Então, como nós temos esse recurso, mas, possivelmente, em breve, teremos. Então, eu aproveito a oportunidade e apresento como nós pretendemos trabalhar o setor de serviços, fazer o projeto do setor de serviços. Enfim, desenvolver um projeto com objetivo, resultado, atividade, como qualquer outro projeto e também será formado, esse projeto será acompanhado por um grupo técnico que terá o Ministério do Meio Ambiente como coordenador, agências implementadoras e outras instituições se for o caso. Esse grupo técnico vai discutir e definir o que vai ter, o que vai conter neste projeto de treinamento. Esse projeto vai ser encaminhado para o Prozom para obter a aprovação do Prozom. Então, vai ser apresentado ao Comitê Executivo para o recebimento dos recursos financeiros para, então, começar a execução desse projeto. Uma das etapas do projeto é a seleção, a definição de qual instituição vai trabalhar com a agência implementadora, com o governo, neste projeto de treinamento, com a instituição de ensino que vai fazer. Então, para isso, esse grupo técnico, em conjunto com a agência implementadora, vai definir os critérios para a seleção dessa instituição. Vai ser elaborado em termos de referência, enfim, publicado nos maiores jornais de circulação, também no site que dá apoio ao nosso PNC, que não vai mais ser PNC, vai ser PBH. Então, vai se dar, a partir disso, a seleção das instituições, enfim, melhor proposta técnica, enfim, isso vai ser baseado nos critérios definidos ali na primeira caixinha. Depois, então, vai ser elaborado um acordo de cooperação entre o Ministério do Meio Ambiente, a agência implementadora e a instituição escolhida. Durante a... Então, vai começar os treinamentos, a gente colocou aqui a forma que nós vamos acompanhar a execução desse serviço, que, na verdade, é um serviço também, vai ser por meio de relatórios quadrimestrais, que vai ser encaminhado para a agência implementadora e, depois, claro, para o grupo técnico. Depois, também tem a consolidação e apresentação dos resultados desse projeto, que também é apresentada para a agência e, depois, para esse grupo técnico. Então, por hora, era isso. Estamos abertos a críticas, sugestões, comentários. Muito obrigada. Vamos, então, às perguntas. por favor. Só uma informação antes das perguntas. Nós apresentamos aqui, mas a gente sabe que é muita informação, enfim, para pouco tempo. O fluxo é bastante grande, são vários fluxos. então, nós gostaríamos de receber as contribuições também nos próximos dez dias. As apresentações vão estar disponíveis na página do Ministério do Ambiente com todas essas informações. Então, nós vamos, nós gostaríamos de receber também mais contribuições durante os próximos dez dias, que os senhores vão voltar para as suas casas, enfim, aí podem ter mais tempo para estudar, criticar, nessa instituição. Vamos, então, temos uma aqui, já temos uma outra inscrição à frente. Não sei se há necessidade de me apresentar novamente, mas... É sempre bom, até porque estamos com uma relatoria aqui, então, é sempre importante isso. Agenda Lopes da Silva Fortaleza do Ceará, Sindigel. Doutora Tatiana, é sobre a questão da implementação desses seminários, por exemplo, você falou que vai acontecer uma região nordeste, lá em Recife. nós recebemos, o convite para nós divulgarmos, participarmos, mas veja só, o Nordeste é maior que alguns países. e você tirar uma infinidade de trabalhadores, pessoas envolvidas, que nós estamos tocando agora no ponto final da questão, as pessoas que vão utilizar realmente essa questão das técnicas para a eliminação dos HCFCs. a sugestão seria de que não fizesse regionalizado, fizesse por Estado. Vamos ir com o pé no chão e fazer, desculpem a colocação que eu vou fazer, vamos fazer por Estado e que se faça menor, mas que faça bem feito e que haja um retorno, porque se nós formos colocar região sul, centralizar Rio Grande do Sul, região sudeste.